Eu peço a Deus que te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos falar acerca do tempo, né? Vamos ler aqui em Eclesiastes, capítulo 3 Diz assim, tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer, há tempo de morrer Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar, tempo de furar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de aguardar e tempo de deitar fora Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer Tempo de guerra e tempo de paz Nós estamos sobre uma lei muito forte Uma lei muito forte e que muita gente não se acorda para ela É o tempo O tempo não para O relógio de Deus não para Não para Infelizmente muitas pessoas não sabem aproveitar o seu tempo A coisa mais preciosa na vida de uma pessoa De um ser humano É o tempo E o ser humano Ele já nasce com prazo de validade O texto em Eclesiastes fala sobre que há tempo Tempo para tudo Nós temos que saber que existe uma lei universal Chamada tempo E que essa lei universal chamada tempo Ela nos obriga a sabermos os tempos certos das coisas O tempo e as estações das coisas Você sabia que existe tempo e estações na sua vida? Sim Tempo de criança Tempo de adolescente Tempo de adulto E tempos que geram possibilidades E tempo que gera possibilidades Quando você é jovem O tempo está ao seu favor Mas quando você chega a uma certa idade O tempo começa a ser contra você E o tempo que lhe dá a vida É ao mesmo tempo que tira a sua vida Você tem que se acordar E saber remir o seu tempo Principalmente você que está me ouvindo Que é um jovem Você tem que projetar a vida Ou você pensa que vive para a vida toda Ou você pensa que vai ficar jovem a vida toda Quando a pessoa fica a uma certa idade Ela vai morrendo Ela vai progando Ela é criança Então aquele tempo dela De ela brincar Fazer meninice Mas Vem aí o tempo de adolescente Das descobertas Vem o tempo quando ele se torna adulto Aí sim Esse tempo tem que ser bem usado Porque se esse tempo não for bem usado Aí depois da subida da ladeira Vem a descida da ladeira E aí A pessoa começa a morrer Para muitas possibilidades E essa morte Chama-se morte civil Vamos dizer que um homem com 25 anos Ele tem centenas de possibilidades em sua frente Mas quando ele chega a 30 Ele já morreu para muitas possibilidades Já houve a morte civil Nesse indivíduo Então quando ele chega a 40 anos 42 anos Ele começa a enxergar A velhice E as possibilidades